E o Presidente da República marcou presença na cerimónia de bênção e de lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Pastoral Santana e São Joaquim em Achadalém. O evento contou com a participação de uma delegação senegalesa que se encontra de visita a Cabo Verde. Cerimónia de bênção e de lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Pastoral Santana e São Joaquim em Achadalém. A Presidência da República engaja-se na materialização do projeto, conforme assevera José Maria Neves. Nós estamos a padrinhar esse projeto. Pensamos que é importante que toda a comunidade santa-catarinense apoie um projeto desta envergadura aqui e na diáspora para que Achadalém possa ter esse importante centro religioso e cultural e ajude no crescimento deste importante município, desta importante região de Cabo Verde. A comissão organizadora do projeto envia esforços para que a iniciativa possa ser concretizada. Pedro Correia explica que tem havido engajamento e apela a uma ação consertada de todos os intervenientes no processo. Aquele projeto está estourado em 53 mil contos. Então fica a paróquia, era a capelania, então passa a ser paróquia de Santa Ana e São Joaquim. Já dá condições, basta a igreja estar pronta e também tem todas as condições que é necessário. Já não tem mil e tal conto, não fazia despesa de 550 mil escuros. Se que for apoio, que não fazia obra, então em aquele lugar estava tudo um monte, igual se passa a ter a planagem, com a ajuda, já não passa 12 mil contos, igual se não tem mil e tal conto. Não tem 45 benefactores, que cada um terá mil escuros por mês. Mas o apelo que interessa é para não unir, para não fazer a nossa igreja, para não valorizar a nossa igreja, para morrer a Deus da Flá, mas nós é igreja, nós é templo, deve ser valorizado hoje, amanhã e sempre. Tenho de ser surpresa, exatamente, tenho de ser surpresa, não tenho mais padres, mais missionários, mais legionários, mais casais que não são sacramentários, que por aí passa a ser sacramentários. A cerimónia de benção e de lançamento da primeira pedra para a construção do Centro Pastoral Santana e São Joaquim em Acharalém acontece no âmbito da celebração litúrgica da Santa Padreira em Açantana.